Abisca Abisca Vai, vai, vai Abisca, abisca Abisca, abisca Abisca, abisca Abisca Abisca, abisca Abisca, abisca Abisca, abisca, abisca A primeira Fallook, a segunda Falchã E a terceira negu Falchã E a terceira negu em fazia Hoje já inventaram o tchutcha-tchá Inventaram o rã-rã-rã Agora o baile todo vai fazer o tchutchan-tchã Hoje já inventaram o tchutcha-tchá Inventaram o rã-rã-rã Agora o baile todo vai fazer o tchutchan-tchã A primeira é facinho, a primeira faz chu A segunda faz chã E a terceira negu em fazia Amizca, amizca, amizca Amizca, amizca, amizca Amizca, amizca, amizca A primeira fartiu, a segunda fartiu E a terceira negui fartiu E a terceira negui fartiu Pois já inventaram chuchachá Inventaram rã 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 Agora o baile todo vai fazer o chuchachá Pois já inventaram chuchachá Inventaram rã 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 Agora o baile todo vai fazer o chuchachá A primeira fartiu, a segunda fartiu E a terceira negui fartiu Já 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 FUNK DE VERDADE É COM